Primeiro, vamos tirar foto? Eu tô aqui queimando Ô filhão, papai tá aqui, filho Olha aqui, segura a mão do papai, segura a mão do papai Segura o beijinho do papai Segura aí, segurou Segura ainda Come on Cabecinha lourinho Lourinho, lourinho, lourinho Tá lourinho Cada dia você tá mais bonitão Olha os perna Olha a mãozana do bichinho Segura Segura, meu Pelé Olha a cabecinha Olha os cabelinhos lourinho É lourinho Não é lourinho, não é lourinho Não é lourinho, não dá pra saber Não é lourinho, não dá pra saber Não é lourinho, não dá pra saber Tá querendo tirar o negócio do olho Quero ver quem tá mexendo O Sr. Patel vai vir em 15, 20 minutos Se vocês estão aqui Tá brigando, tá brigando, tá brigando pra sair daí Ele quer sair, ele quer sair A pele dele tá mais macia, mais suave Aham, filhão, vai sair aqui rapidinho Eu queria que você fosse fazer um pouquinho daqui desse lado Aí na centro Vai ficar grande um pouco Aí, aí, aí Aí fica grande Aí filhão Cabeção Cabeçudo Agora sim Agora ele tá grandão Grandão